E quando nós tava no início Não quis tá comigo, o que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo tá arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time Na minha vida cê não entra, não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Porinona na garupa, na quebrada é o melhor jet Acelera, me dá madrugos, menos onde pega, pega Só que eu tô mais tranquilo e mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Porque quebra a cara com ela, vi quem disse cê não era E que a vida não parou pra me mandar recado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar, mas tô valorizando eu Vai ser só machado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar, mas tô valorizando eu Vai ser só machado E quando nós tava no início Não quis tá comigo, o que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo tá arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time Na minha vida cê não entra, não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Porinona na garupa, na quebrada é o melhor jet Acelera, me dá madrugos, menos onde pega, pega Só que eu tô mais tranquilo e mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Porque quebra a cara com ela, vi quem disse cê não era E que a vida não parou pra me mandar em casa Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar, mas tô valorizando eu Vai ser só machado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar, mas tô valorizando eu Vai ser só machado Tô valorizando eu E então você pode interpretar, mas tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar, mas tô valorizando eu A CIDADE NO BRASIL